É da hora a amar, né, Bochecha? Muito bom, mano. Eu vou te falar, ela segurou vários B.O. comigo, principalmente a perda do Claudinho, depois a perda do meu pai, que logo depois veio o Claudinho, veio uma sequência, assim, de perdas pra mim, e eu lido muito mal com a perda, sabe? Eu lido muito mal. Assim, se eu perder o carro, se eu perder um relógio, pode ser caríssimo, um rolo, é... Tá, Mac, não tô nem aí. Coração. Vão seus anéis, né, irmão? Mas pessoas, mano. Pessoas que eu gosto, que eu tenho... Putz, mano, não faz isso com o meu. Eu lido muito mal. Cara, eu não imagino como que você ficou, poso, Claudinho, tipo isso. O que aconteceu ali na sua vida? Que eu imagino... Não, e o tanto de gente que deve ter aparecido só pra ficar fazendo sensacionalismo nisso também. Deve ter aparecido muita gente. Toda hora, telefone tocando pra isso. Sim. Como é que foi esse momento? Você se isolou? O que aconteceu com você? Me isolei, cara. Fiquei durante um período com depressão. E é bom a gente falar isso, né? Estamos vivendo setembro, amarelo ainda. E depressão tem cura, galera. A gente, um momento... Peço perdão a vocês aqui. Não, não, não. Eu acho que é importante falar ainda mais você, irmão. É um programa jovem, mas é importante. Artista consolidado, falar. Porque a gente tem um público jovem e muitos jovens passam por isso, entendeu? Sim. E às vezes não sabem diagnosticar. Não que... Mas não sabem... Enfim. Atentem-se ao papo. É, depressão tem cura. E são... Cada um reagidor do seu jeito. A minha foi com... Acabou caindo numa depressão que eu ficava só trancado. Pra tomar banho era ruim. É uma exposição. Falar isso aqui, como eu vou falar? Pra comer era ruim. Pra ver a luz do sol era ruim. Não botava a cara na janela. Tinha vontade de nada. Nada. Nada, nada, nada. E a minha mulher, ela foi primordial. Por isso que eu costumo dizer que a família é super, hiper, mega importante nessas horas, mano. Porque quando tá tudo dando certo, você tem amigos, você tem pessoas, você tem fã-clubes. Tá mega, tudo certo. É importante tê-los. Mas, quando as cortinas se fecham e as luzes se apagam, quem é que vai entrar dentro da tua mente? Quem é que vai segurar o Bel? Quem vai ter a chave pra conseguir isso? Tem que ser uma pessoa íntima, mano. Pra que você possa se abrir, pra que você possa... Confiar. Confiar. Que tem isso. E aí a minha mulher, ela... Mulher, a família. Meu filho, na época, que a minha filha ainda não era nascida nessa época, a Júlia. Mas o meu filho já era. E aí eu vendo ele, pequenininha ali e tal, eu falei, pô, tem um filho pra criar. Pô, uma mulher e tal. Meus pais. Me ajudaram muito, assim, tudo. E aí eu morava lá na ilha. Tinha uma van escolar que todo dia, todo dia, ou quase todo dia, iam lá pra ficar cantando. Bochecha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Crianças. Na porta da sua casa? É, que iam lá, da van escolar. Aí tinha um vizinho, né, que tinha um filhinho pequeno, que aí a savanha era buscar. Chegava lá esse momento, eles... E aproveitavam pra... Cara, aquilo foi me... Sabe aquele... Aquela passagem de Jesus falando pra Lázaro? Tira a pedra, né? Lázaro, vem para fora. Sim. Foi um Lázaro vem para fora, contemporâneo, sabe? As crianças foram me tirando, mano. Da depressão. Mano. Porque tudo, quase que todo dia eles fazendo isso, tá ligado? E cantando. Como genuíno, irmão. Como genuíno, irmão. Pureza e tudo. Você chegou a sair. Aí eu comecei a me sentir importante, porque eu não me achava importante na dupla. Entende? Você jura, irmão? Que doideira isso. Não me achava, de verdade. Eu achava que a dupla era o Claudinho e só ele era o sucesso. Eu seria impossível, porque era pra dentro. É assim, claro que a gente sabe que a planta é importante, né? Mas quando ela começa a dar os frutos, a gente olha os frutos, a gente nunca olha a raiz. A gente nunca olha pra quem cresce pra baixo. A gente cresce, a gente presta atenção na planta. Que cresce pra cima, que dá os frutos. E eu era... A base. Pra baixo, sabe? Assim, era... Entendi. E aí eu não achava que eu poderia. Então essas crianças, elas, junto com a família e tal, e oração todo dia. Em casa, minha mulher começou um ciclo de oração com amigos, com pastores que iam lá pra orar, preocuparam comigo de eu não fazer uma besteira. Porque quem tem depressão, acaba fazendo uma besteira. É que ia acabar com a dor, né? De algum momento. Exatamente. E acha que vai acabar com a dor, né? Você só causa mais dor com si próprio e com outras pessoas. Que você vai deixar uma galera sofrendo, chorando. Então, assim... E tem cura, mano. Você tem que achar. Cada um reage a dor do seu jeito, mas também que cada um se cura de um jeito. Você tem que procurar o dispositivo que é a tua cura. No meu caso, foi a família. Foi as crianças. Por eu ser um artista, o público, né? Que eram as crianças ali, pureza, emanando pureza, me trazendo cada vez mais. Aí eu comecei a pegar gosto. E aí a minha mulher mandou uma carta pro Gugu na época, escreveu por conta própria, sem me avisar. Aí o Gugu, poxa, leu e se comoveu. E começou a me chamar no programa, e tal. Aí o Luciano Guga, e ela foi fazendo isso com todo mundo. Olha só que mulher. Que foda ela, hein? Quem ia fazer isso por você? Pô, mano. Isso é louco, né? Tchau, tchau.